Fala aí galerinha do canal Jafão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos nesse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 31ª rodada. Lembrando, galera, a classificação atualizada após os jogos dessa quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Bom, a galera quer a classificação, né? Então vamos lá, classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo, líder, 59 pontos em 30 jogos. Palmeiras, vice-líder, 56 pontos em 31 jogos. O Grêmio tem 53, o Atlético 52, o Galo entra no G4. Brasileiro, Bragantino e Flamengo. É o G6, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e Cuiabá, a primeira página. Na briga contra o rebaixamento, um resultado que ninguém esperava muito, que era a vitória do Santos. E aí, o ponto de corte ficou em 37 pontos, Cruzeiro, na 16ª posição. E numa situação bem delicada, na zona do rebaixamento, Goiás, Vasco, Coritiba e o América na lanterna do Campeonato Brasileiro. Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Se o time está fazendo a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023, comente aí com quantos pontos ele está ficando após os jogos dessa quarta-feira, dia 1º de novembro. Eu estrelando todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri